eu vou lhe dar aqui ó sorvetinho nesse calor que o sorvetinho pega o leite bota reladeira e isso vai dando aos pouquinhos esse aqui é o leite na o premium 2 vai botando na boca a criança adora o problema todo é são dois um você tem que controlar o gelo porque pode queimar a boca né bebê e depois é tirar o que eles gostam tanto que se tirar o que acontece ó peraí que eu dou mais viu tá bom peraí que eu dou mais só vou botar na garrafinha aqui quente agora tá bom viu menino se comporte se comporte se comporte se se comporte tô gravando como é que eu vou postar uma receita vai chorar se comporte tá certo e isso se comporte eu vou lidar o problema é tirar deles quando você tira a pessoa deles eles gosta tanto que que chora ó mais um pouquinho picolé de leite man para o bebezinho a partir dos seis meses oito eita coitoso tome a última saideira hum agora tem que ser quente viu tá bom não menino pode não uma criação pai puxa